Sabe que dia que é hoje? Hoje é o dia nacional de mobilização contra a reforma da Previdência. Em Foz do Iguaçu, representantes de várias categorias se reuniram hoje cedo em uma manifestação. Mas a greve do transporte público foi a que mais levou o transtorno à população. Veja a reportagem de Fidel Bavarenga e Clayton Souza na tela. Os ônibus circularam normalmente no começo da manhã. Mas por volta das oito horas começaram a parar. Os veículos que chegavam no terminal urbano nesse horário não saíam mais. Teve passageiro pego de surpresa. Não sabia. E agora? Agora esperar. Seu Saulo mora em Itaipulândia. Ele vem a Foz do Iguaçu toda semana para trabalhar. Hoje perdeu as primeiras horas de serviço. Aí chega aqui, agora não tem como ir. Com três e cinquenta ele não paga táxi, né? E daí o pessoal lá esperando o funcionário trabalhar. E agora? E agora eu tenho que... não sei o que eu vou fazer. Estou sem uma saída, né? Não tenho dinheiro pro táxi. O sindicato que representa os trabalhadores do transporte coletivo aproveitam essa paralisação para fazer outras reivindicações. Há funcionários, por exemplo, que estariam sem receber o salário do mês de dezembro do ano passado e o pagamento de férias. O sindicato também quer o fim das duplas funções. A mobilização envolveu pelo menos dez categorias sindicais, além do movimento estudantil e sem terra. Mas somente o transporte coletivo ficou parado. A pauta principal dos sindicalistas é o fim da reforma da Previdência. Na avaliação, nos debates, nos estudiosos da Previdência, isso significa, se essa reforma passar, é o fim da Previdência, é o fim do direito da aposentadoria. Porque se você fizer os cálculos, boa parte da população brasileira morrerá antes de se aposentar. Então é por isso que a gente tem se manifestado, aderido às greves nacionais contra essa reforma. Aconteceu esse movimento hoje, mas como outros aconteceram, ou virão acontecer, a gente está de prontidão para defender realmente os direitos do trabalhador. E olha só, agora há pouco o transporte público de Foz voltou a funcionar normalmente. Hoje à noite será feita uma assembleia para decidir sobre as reivindicações propostas pelo sindicato.